Marque a alternativa que apresente o valor da expressão aritmética. Então, já está aqui o assunto, né? Qual é o assunto aí da questão? Está aqui, o assunto da questão é expressão aritmética. Esse é o assunto. Para resolver uma questão de expressão aritmética, nós vamos utilizar o Pacocha. O que significa isso, Pacocha? Parênteses, aqui, é o macetezinho. Parênteses, colcheite e chaves. Parênteses, colcheite e chaves. Aí, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Dois terços vezes, aí vamos lá, raiz quarta de 81. Aí, malandramente, você já fatora o 81. Quem é o 81 da forma fatorada? Vamos lá. Por 3, vai dar 27. Por 3, vai dar 9. Por 3, vai dar 3. E 3 por 3, vai dar 1. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Então, já melhorou a parada aqui. Mais, aí vem as chaves, né? Aí vem o parênteses, Pacocha. Primeiro, você vai resolver aqui o parênteses. Vai ficar ali, ó. Mais, 4 menos 6, vai dar menos 2 ao quadrado. Fecha as chaves. Aí, cabeça de gelo, família. Cabeça de gelo. O que você vai fazer agora? Você vai meter bala aqui, ó. Vai ficar 2 terços vezes 3. Por quê, ó? Vai cortar, ó. Pou, pou. Mais, menos 1. Aí, vamos lá. Vamos ver se você está em dia com a matemática básica. Quanto é que dá menos 2 elevado a 2? Vamos lá. Quanto é que dá menos 2 elevado a 2? Menos 2 elevado a 2. Olha a importância da matemática básica. Olha a importância. Vamos lá. Isso aí vai dar 4. É isso aí, Jamilio. Vai dar 4. Vai dar mais 4. Por quê? Negativo elevado a expoente par fica positivo. Aí, acabou a brincadeira, ó. Pou, pou. Vai ficar ali, ó. 2. Vai ficar ali, ó. Mais 3. Porque menos 1 com mais 4 vai dar mais 3. Aí, vamos lá. Regra dos sinais. Então, você está multiplicando, ó. Mais com mais vai dar mais. Então, resolvendo ali a bagunça... Resolvendo ali a bagunça, vai ficar 2 mais 3. Quanto é que dá 2 mais 3? Vai dar 5. 2 mais 3 vai dar 5. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra, bravo. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto, ó. Edital na praça. O papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática de acordo com o edital da PEM, um módulo, a surpresa está aqui, um módulo, um curso de português de acordo com o edital da PEM e o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte, tira a dúvida do aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Tá? Mais quatro bônus. Não parou aí, não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus um, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus dois, lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus três, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas com o método MPP, galera que gosta de e-book, e o principal, um curso de exercícios da banca IBAD. É isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas doze de 33 e 82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere, né? Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, ó, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.